Agora que estão, mais um videozinha de GTA 4, fazer mais uma missão aqui no DCMN, né? É, o Jacobão me mandando mensagem, esse cara aí é gente boa, o nome da missão é Gary. Agora, nós vamos... Eu espero que você continue a fazer a melhor lugar do mundo. Ei, mano, você não é tão ruim, você não é tão ruim, mano. Não, os streets, mano, word, não é? Ei, o senhor Macri, esse é Nico, esse é meu amigo Nico. Bom conheço você. Eu entendi você, você ajuda esse cara com o trabalho vital para o nosso cidade. Não, eu só estou a turista. Ah, olha, Manny, eu tenho que ir. A'right? Então, você está fazendo o que você está fazendo. Obrigado, senhor. Obrigado. Você sabe, isso foi uma coisa muito grande para mim, você sabe o que eu estou dizendo? A real street cat. Estar trabalhando com os gatekeeperses da comunidade para fazer tudo melhor. Eu, onde eu sou, aqui, polícia, é uma dívida, mano. Manny, eu tenho coisas para fazer. Você, off. Eu, mano, eu estava com o meu flow, mano. Eu não era para anos. Eu era um dos cães que inventaram isso, mano. Isso foi comercial. Sim, como o charity were. Eu, mano, eu sou a voz dos cães, mano. Eu, se eu vou fazer dinheiro, isso é como isso vai ser. Tudo bem, eu só estou dizendo. Tudo bem, mano. F***ing punk. Eu, cara, homem, eu preciso que você me faça, mano. Eu preciso que você me faça, mano. Eu preciso que você me faça, me faça, me faça, me faça, me faça, me faça, me faça. Porque, eu, eu prometo, Sr. McCready, eu vou ter esse lugar cleanedo, e eu vou. Ok, quantos? Um monte, mano, um monte. Eles estão ficando fora e fazendo coisa ruim acontecer no Rio de Janeiro, mano. Eles estão no Rio de Janeiro, agora. Ok. O que eles fizeram? Mano, eles desrespeitam os cães das cães, mano. As cães, mano, eles te vêm, mano. Eles te vêm grande. Assim que eles pagarem. Aqui, mano. Estou com você. Eu, eu não sei se você me faça, mano. As cães são cães, mano. Nós vivemos por esses cães, sabe o que eu quero dizer? Caramba, esse jogo não para de chover, cara. Porque a chuva nisso pesa demais. Além das ruas ficarem uma bosta, o jogo pesa demais, mano. Estou gravando aqui a coisa de 30 fps, mano. Cai, às vezes, para 25, 24. Por causa da chuva. Impressionante, mas independente de estar gravando ou não é a mesma coisa. Opa, livre-se da gangue. Deixa eu pegar uma arma aqui, né. O cara está no carro, hein. Eu vi o carro mexer. Olha o cara ali, vê? Beleza. Acertei na mão. Credo, só isso. Ganhei 1.100. Maravilha. Credo. Ah, foi muito rápido. Mas é isso aí. Pensãozinha concluída. Rapidinho. Manny. Eu saquei do problema da rua. Agora, me ajuda com o meu dinheiro financeiro. É, é todo negócio com você, filho. Mas é tudo bem. 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 É isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.